Música O jornalista Chatea Brian tinha organizado para se instalar na Paraíba Uma emissora, em João Pessoa, uma emissora do porto da TV Barborema Mas como ele era um homem muito empresário, mais empresário do que jornalista Ele achou que deveria instalar aqui em Campina Grande por alguns motivos Primeiro porque Campina Grande era um polo comercial Veio um carro de Recife para fazer essa transmissão E foi transmitido ao vivo O caminhão ficou ali na porta da prefeitura O distílio foi de tarde Música O Chatea Brian já tinha vindo aqui em Campina Grande Com uma equipe de televisão, mostrar o que era televisão Nos anos 50 ou antes disso Ele trouxe um outro material e instalou na esquina da Marcial Pinheiro E instalou-se ali a TV Barborema, que era uma câmera Um link com a câmera A gente trabalhava aqui tem um cabo né A gente saia rodando Andando com ela para lá e para cá Virando assim Aqui tem Aqui é um azul Eu sei que ia aumentar tudinho Aumentava aqui Hoje não tem mais aqui a lenta né Só tem uma E aqui era o visor que a gente usava assim Então olhando Aí aqui Virar a imagem Aí ficou Tem uma vez que dava Problema A gente tinha que Aumentar a imagem Tudinho Porque naquele tempo Era em preto e branco Mas quando a televisão passou a cores De 70 E pouco Aí Vinha as vinhetas Para a gente Exibir né Esse material Tinha uma mesa de corte aqui Tinha dois Um telecine Que eram dois exibidores De filmes E um de slide né Eu acho que eram Era o que 9, 10, 15 slides né Era um comercial de 30 não Por aí né E acontecia de entrar um De vez em quando Um slide Invertido De cabeça para baixo E aí Tinha que ir até o final Porque não dava tempo Corrigido Então eu era operador Telecine Eu funcionava com dois projetores De filmes Quem passava os filmes Os comerciais E tinha um operador Que era operador Somente do slide Ele não sabia fazer Operar No filme Eu quem fazia Revisão Era o docinho Para fazer um comercial Eu fazia um comercial Três minutos Eu sozinho Para botar um filme Ia para o outro canto Botar o outro Voltava para lá e para lá E essa câmera A gente ligava a ela Eu tinha que ligar No mínimo Cinco horas antes Porque essa câmera Quando vinha esquentar É que ela estava boa Depois de cinco horas Ela estava boa Para trabalhar Antes Não botasse ela no ar não Porque Só saia borrado Todo mundo Não sabia nem o que era Comercial em cores VT Já não era o filme Era do Sousa Cinefoto Que eram os comerciais da Kodak Que vinham em fita O Matique É Que essa câmera aqui Ela tem um VT Que o VT pesa duas vezes Ela Dela Não sabe Porque ela tem duas baterias O VT tinha mais duas baterias Que ele era separado Totalmente separado Porque as primeiras fitas Que viam as novelas